Olá amigos pescadores, hoje um vídeo especial E aí Dona Ivani, tudo certo? Tudo certo Estamos aqui na cozinha, acabando de tomar um café A Dona Ivani é minha mãe E hoje é dia das Mães Nós estamos hoje domingo, um vídeo especial que já vai sair agora no canal E eu convidei minha mãe Para pescar comigo E a pescaria é longe mãe? Bem pertinho, na frente da casa Bem pertinho, o que nós vamos pescar hoje? Tilápia Tilápia na varinha de caniço De caniço, de bambu O pessoal do sul chama o caniço, o bambu de caniço Então nós vamos pescar Uma tilápia na varinha de bambu Esse é um vídeo especial Para o dia das mães, as mães pescadoras Então sintam-se abraçadas, um feliz dia das mães Para todas as mães Então vamos lá agora, deixar de conversa e vamos pescar Tilápia na vara de bambu E a senhora não vai fazer passar vergonha Pegar a maior e mais que eu É longe né? Vamos ali comigo Venha, venha, já tomei café Venha, venha Vamos ver onde é que é Vamos ver onde é que é Olha aí amigos Olha aí Olha a distância que é da nossa pescaria O que nós vamos usar de isca aí, dona Ivani? É uma ração Olha só, vamos mostrar aqui Vamos usar aqui uma varinha de bambu Aqui na faixa de 3 metros e meio 4, 4 metros Olha lá, sem perder tempo lá Olha que vergonha Então eu tenho aqui uma linha de nylon 037 Uma venza Um azolzinho marucego 14 Boinha, chumbadinha Os almarucego 14 E a dona Ivani está com o mesmo equipamento né? Vamos ver quem é que pega Mais? Vamos Vamos proteger do sol aqui Então é o seguinte Olha a ração aqui que ela deu a dica Peguei uma ração aqui Bolinha samurai Aqui ó A furadinha É uma só Vamos ver aqui No quintal de casa hein Vamos lá? Vamos ver Vamos ver Cadê a boinha? Fica de olho na boinha Fisga mãe Aê! Mostra aqui seu peixe Traz pra cá Já perdi duas aqui ó Mostra aí Olha só Azol está sem farpa tá? É fácil tirar Vamos tirar aí Aí ó Já está 1 a 0 hein Agora vai ver aí ó Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Chegando na minha tilápia aí ó 1 a 1 1 a 1 mãe Pode pegar a grande hein Olha só aí ó A minha raçãozinha ainda ficou aqui ó Tilapinha Não importa onde você está pescando amigo E o tamanho do peixe O que importa é pescar Hoje um dia especial aqui ó Olha aí ó Que bonitinha Vamos lá Vamos usar Botar outra isquinha aqui E vamos pegar na boinha ó Ó começou a subir aqui ó Começou a subir os peixes aqui Tem os tocunaré aí Então eles ficam meio Meio ressabiada lá ó Tá beliscando lá a boia da mãe Agora Oi 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 Maiorzinho agora Olha Olha o bambuzinho Olha só Olha Olha só Agora melhorou aqui meu tamanho Vamos dona Vânia Tá pra cá o peixe ó Olha que bonitona essa Aí Que belezura Olha Olha só sem farpa Sai na mão Olha aí ó Tá batendo aqui ó Pegamos um pouquinho de ração Pra atrair elas ó Já vai afundar a vara dela ó Olha lá Vamos ver Vamos ver Mãe o pessoal pede muita Curiosidade aí A senhora lembra com quantos anos Eu comecei a pescar E como é que foi? Ó Perdi o peixe Fui falar com a senhora Eu comecei a mexer com os peixes Vai falando Que eu comecei a atar de peixe Como é que foi? Eu tinha uns 6 pra 7 anos De idade Quando você começou a gostar dos peixes De cuidar De cuidar deles De cuidar deles Desde pequenininha Eu te chamava de cientista dos peixes sempre Porque você deitava na frente E eu dizia O que você está fazendo Johnny? Ah mas eu queria ver como que eles comem Como que eles dormem Mas o que que eu fazia? Se eles se namoram ainda Ele fez um aquário Do garrafão De vinho Que vinha daqueles Era em vidro Não tinha Não tinha dinheiro Não tinha dinheiro pra comprar aquário Não tinha dinheiro pra comprar aquário Não tinha Aí tinha que trocar água toda hora Ele trocava água toda hora Ele botava pedrinha Grama E isso é que ele fazia Aí depois foi Cada vez aumentando mais Aí o pai dele pescava Aí ó E levava ele junto Tá vendo aí Como é que foi a história De criança Eu pescava os peixinhos Numa sanguinha Perto de casa né É E aí levava eles vivos Botavam num garrafão Que eu cortei o vidro Ficou tipo um aquário Mas tinha que trocar água Ele fez uma cinta com Com álcool Com barbante Botou álcool E fez um aquáriozinho Você bota um Tu tem assim Aquele garrafão de 5 litros né De vinho Bota um barbante Molhado com álcool Risco fósse Esquenta Joga água Ele solta Ele corta o vidro E ali eu fiz o meu primeiro aquário Só que não tinha condições Não sabia negócio de oxigênio Então eu tinha que trocar água Todo dia Pra que não pudesse acabar O oxigênio dos peixes Daí eu ficava lá pequeno Ia dormir de noite Ficava o que? Ele ficava deitado Tinha um piso lá Ele deitava naquele piso Olhando pra aquele Com as mãos Na frente do aquário E de De bruço Olhando os peixes E cuidando dos peixes E a senhora perguntava O que eu tava fazendo Antes eu tava Estudando os peixes Tava estudando os peixes Pra ver se comiam Se dormiam Se namoravam Até inclusive Olha que bonita é essa Olha aí mãe Essa aqui Deixa eu botar Sua boinha mais pra baixo Um pouquinho Por isso que você Tá batendo menos Vem aqui Pode botar aqui Que vai pegar uma grande também Aí Agora sim Tá na mesma altura Que a minha Pode ir aqui Que você vai pegar A altura da boia Bota no meio dessa ração Olha aí Que beleza essa tilápia Bonita já A gente tem tilápia aqui Até de quase quilo já Tá A finalidade desse meu lago De ter essas tilápia É alimentar os tucunare Que eu tenho aí Ele não come desse tamanho Olha lá Pegou 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 uma grande Pegou uma grande Pegou uma grande mãe Ah Isso sim Dona Evani Tem que mostrar Do que o filho puxou Vem aqui Que eu vou ajudar a senhora Que tilápia bonita Vem aqui Olha só aqui Que bonitona Barbaridade Bocuda essa Bocudona Parabéns Viu como a altura da boia muda Um detalhezinho muda Ele tá me sacaneando Porque eu ia ganhar dele Primeiro eu deixei Eu pegar umas três na frente Depois eu disse Que o segredo era a boia Segura aqui um pouquinho Que eu vou pegar o alicate Pra soltar aqui Que tava no céu da boca Tá aí É a maior do dia até agora Da pescaria Pode jogar ela lá mãe Joga de uma vez Que aí não é concreto É água Isso Vamos botar demais Um pouquinho de história Vamos botar a raçãozinha de novo E ó Você não importa o peixe Que você vai pescar A senhora Sempre quando tá meio estressada A senhora vem aqui né Venho Ah ó Você larga aqui pra ela Olha a casa aqui ó Dá três passos E vem pescar um pouquinho Aqui pra ela A senhora vem aqui Pega uma meia dúzia de peixe Já calma E volta lá palida né Aí ó Tá compenetrado na pescaria aí ó Deixa eu botar a minha raçãozinha Vamos mais Olha lá a boia Olha lá a boia A boia vai Foi Peguei 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 A isso Vou esperar um pouquinho Que você só faz um dublê comigo Tá com a ração ainda Vai pegar Vamos fazer um dublê Vamos pegar Vamos pegar Foi 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 Isso Dublêzinho Aí amigos Vem mãe A sua aí ó Dublêzinho Dublêzinho de tilápia Qual foi o seu recorde de pegar tilápia? Mãe conta uma história pra mim Quero que vocês falem no comentário Se vocês acreditam na dona Ivani não Quantos tilápia você pegou numa manhã? Não aqui né Isso faz tempo Como é que foi aquela história lá? Eu peguei 136 tilápia em 30 minutos E o Johnny não acredita mais O que que era? Eu pegava pela guerra Pelo rabo Quase nunca pela boca Era um cardume? Era um cardume Ele não acredita Mas é verdade Isso é verdadeiro E tem Eu tenho testemunha disso A testemunha Já faz tempo A testemunha morreu Então a testemunha Nós vamos ter que esperar Nós ir pro céu Pra saber se essa história é verdade Foi no Açude Lá em São José do Ouro Lá no Grande Sul Isso 136 tilápia Em 30 minutos Em 30 minutos Faz a conta E quantos Então era só fazer assim Mas eu só tirava E tinha um senhor Que trabalhava no Correio Que o nome dele era Seu Belo Ele ficava atrás Só tirando pra mim E eu jogando de volta Então eu não sei dessa história Eu quero saber de você Se é possível pegar 130 Mas era tudo assim Pequena Média Tudo pequenininha Se dava pra pegar 136 tilápia em meia hora Mas dizia ela Que era um cardume Que ela nem botava isca Ela jogava e puxava Jogava e pegava pela cabeça Pelo rabo Bom Aí não sei Vamos continuar a brincadeira Vamos ver se a gente pega aí Dia das mães especial hoje Domingão Você já tá com sua mãe aí Já disse pra ela hoje Que você ama ela Já fez um churrascão pra mãe Depois nós vamos ter um churrascão aqui Vamos fazer um churrascão aí Vamos seguir aqui a brincadeira Pra ver se a gente pega Mais umas duas, três aqui Até acabar Foi Mais uma aqui Deixa a sua na água Até eu tirar a minha Vamos ver se a senhora pega outra É dona Ivone Tá complicado aqui A senhora pega só as maiores Eu pego só as menores Vamos lá Mais uma aí É que eu venho aqui Todo dia trato Cuido delas Converso com elas Fico feliz Quando elas vêm aqui Me dão bom dia É Vamos ver Mais uma aí Foi, foi, foi Oi, escapou A minha não escapou não Mas eu só pego pequenas Só que pega as grandes Arruma a isca de novo aí Aí Feito Lá vai a minha Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Aí Peixe Isso Olha que bonita é essa Olha essa aqui Ih, embolou na linha da mãe Muito grande, muito grande Deixa eu ver como é que está isso aqui Agora nós embolamos aqui Só que aqui é para esse outro lado Acho que só um pouquinho Não, pode Eu vou ajeitar para a senhora Vamos ter que tirar aqui Para me tirar Desembolar Nossa, essa é grande, amigos Essa é grande Empatei com a senhora No tamanho Empatei com a senhora agora Ixi, embolou tudo aqui agora Olha só o tamanho Dessa aqui, ó Olha que tirapona bonita Olha E agora aqui nós fizemos uma maçaroca Uma maçaroca Olha que boniteza Olha É isso Deixa eu desembolar aqui E vamos seguir o balão Olha, olha isso aqui Olha isso aqui, Dona Ivani Deus o livre Agora senta e espera Já vamos desembolar aqui Olha isso Acontece, acontece Desfeita a confusão aí Que eu acho que a Dona Ivani Fez de propósito Embolou porque eu estou Parece que eu estou na frente dela Com uma tilápia Olha aí Olha lá Olha a boinha Olha a boinha Essa pescaria de boinha, amigos Eu acho muito top Porque quando a boinha Você fica lá prestando atenção Na boinha Isso é uma pescaria raiz mesmo, né? Quando a gente era pequenininho Olha lá Foi, Dona Ivani? Quando a gente era pequenininho Nós pegava a rolha do vinho Que meu pai tomava Cortava em rodelinha Pintava com esmalte Da minha mãe de vermelho E fazia a boia nossa Que não tinha Nem sei se não era Por falta de dinheiro Não, era por falta De não ter para vender as boinhas Aí fazia a boia Com rolha de vinho Pintava lá Pode fisgar Ela não fisga Ela é suave Olha aí, olha Foi mexer com a mulher Olha, dublê Dublê, dublê de novo Dublê de novo Eu acho que dá para nós Encerrar a nossa brincadeira Com esse dublê, né? Um dublê de boas Duas tilápias bonitas Aí, olha Que beleza, hein, Dona Ivani Vem aqui Olha, minha escapou aqui Mas valeu Ah, na hora de levantar A linha soltou Cadê a sua? Tá aqui Pega ali Vamos encerrar Nossa brincadeira Com esse dublê Facinho de tirar Não tem farpa Ali Que eu vou mostrar as duas Tá aí Olha o dublêzinho bonito, né? Qual que é a maior? É a tua Mas a da sua é mais bonita Vamos encerrando Com esse dublêzinho, amigos Vamos jogar lá, mãe? Senão ela sai muito cansada Tocunaria come ela, hein? Ó Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa aqui é a minha mãe Dona Ivani É responsável Por grande parte Do que eu sou hoje Como profissional Ela também gosta Da pés esportiva Então Um vídeo especial Uma pescaria simples Mas para nós A emoção é a mesma Leva a sua mãe pescar Se você já leva Comenta aqui Com nós nos comentários, né? Peça para o pessoal Levar as mães pescar Pessoal leva as suas mães Para pescar Ou a mãe leva o filho Também para pescar Ou boa A mãe levar o filho Para pescar Quero dizer para a senhora Que eu amo a senhora Obrigada E quero pescar Muitos e muitos anos Ainda com a senhora E um beijo especial No coração de todas As mães pescadoras Em especial Comenta aí Se você gostou ou não E não esqueça, né mãe? Tem que ajudar o canal Por que tem que ajudar O canal a crescer? Fala para o pessoal aí Ajudar pelo Hospital do Câncer Lá de Rondônia Que ajuda as criancinhas Que ajuda as crianças A senhora já teve câncer? Já A senhora sabe O quanto terrível é, né? Então está aqui Por que as pessoas perguntam Por que você ajuda O Hospital do Câncer? Há várias razões Uma delas para ajudar as crianças Mas outra Minha mãe foi curada Então a gente quer Que todas as pessoas Sejam curadas também Um beijo no coração de vocês Dona Evani não é de falar muito Mas ela é de ação Você viu que ela pega mesmo E ela nem fisga forte Ela deixa levar Só aqui na categoria Beijo Amo a senhora Beijo no coração de vocês Quer falar mais alguma coisa? Fale Não, só um feliz dia das mães Aí Beijão Tchau para vocês Isso aí Tchau